Olá pessoal, eu estou aqui brincando com o MCX Basic, o Basic estendido do DaraNet, que sonho para o MC10, o Micro Color Computer, que vem nessa expressãozinha de memória, que já foi apresentada para alguns. Ele vem com uma coisa muito interessante que é um file system via serial, você pode dar, dir e carregar e salvar arquivos, mais ou menos como o drive wire do Coco. O cabo, inclusive, é o mesmo. Eu não estou com nenhuma conexão de cassete aqui, e a serial vai, 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 até a com 1 do PC, que é um PC velho rodando Ubuntu. Eu estou dando SCH naquele PC, a partir desse aqui, e eu estou rodando o meu programinha servidor de serial em C. O Darren Atkinson, criador dessa interface, criador desse Basic, provê um servidor para Linux, aliás, um servidor para Windows e um servidor para Mac, não para Linux, um estado de coisa que me desagrada profundamente. Então, eu comecei a fazer o meu próprio, ele está bem completo ainda, bem tosco com algumas opções de código, mas ele já faz algumas coisas básicas. Por exemplo, vamos dar um dia, ele me mostra o conteúdo do meu file system no Unix. Vamos dar o load no programa Basic. Você precisa colocar a extensão, o nome completo, o prec zero, ele não vai assumir que é Basic. Pegou. Aquele meu bom e velho programinha testador de precisão. Vamos ir até o final. Aqui eu tenho um log de tudo que foi feito. Dump dos pacotes de dados que vem e vão. Não está ficando muito legível no vídeo, mas... Vou dar um dia de novo. Temos um diretório chamado Retro. Depois a gente vai nele. Por enquanto nós vamos... Salvar. Vamos colocar uma linha adicional no programa. Para provar que é diferente. Vamos. Está rodando o programa alterado. Agora nós vamos salvá-lo com o nome XPTO.bys. Eu só vou dar o Enter quando estiver olhando para a minha telinha do XFC no... Opa! Entrou de princípio. Ok. Eu vou dar o Enter. Quando estiver focalizando aqui... Pronto! Enter. Você viu que apareceu o XPTO.bys. Está ali. Se a gente der um XDump aqui pela interface gráfica do Linux... Está aí o programa BASIC tokenizado. As keywords não aparecem, aparecem as constantes numéricas, aparecem as strings. O resto foi transformado em token. Aqui você vê a manifestação binária de um programa BASIC salvo... Pelo micrinho, de 8 bits MC10. Vamos voltar para a nossa listagem de diretórios. Tem lá a pasta retro. O 7dir é o CD dele. Os outros são minúscula. Shift-0 para minúscula. Está lá. O que nós temos lá? Nós temos vários arquivos. E nós temos esse .c10, que é um binário... É um dump de formato K7. O comando loadm consegue interpretar esses arquivos. Consegui também interpretar o WAV, mas para isso precisaria de um código de interpretação de WAV, de mudança de nível de sinal, etc., que o Darwin tem no servidor dele, para Windows e para Mac, que eu ainda não tenho no meu. Vamos para a terninha do log do nosso programa. Vamos ver quando eu der Enter. E começa a carregar. Terminou. OK. Ezeque. Está lá o bom e velho Pac-Man. É uma pena que esse seja o único jogo bom que existe para esse computador, mas prova que podem ser feitos jogos bons para ele. Tão bons quanto os do Color, quase. Isso aí, gente. Isso é um work in progress. Ainda tem coisas que não estão implementadas. Eu, eventualmente, quero até ver se é possível colocar um código de leitura e conversão de WAVs, mas isso vai levar algum tempo. OK. Tchau.